Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o famoso grito do Redentor, é assim que ficou conhecida a passagem do Evangelho de São Mateus, em que Jesus diz, vinde a mim todos vós com os vossos fardos pesados e eu vos aliviarei. É aquela imagem do Cristo Redentor na Baía da Guanabara, com os seus braços amplos, abertos, dizendo, vinde a mim. E como Jesus quer aliviar o nosso fardo pesado? Como Ele vai nos dar descanso? Bom, a proposta é meio estranha, Ele vai substituir pesos, vai tirar um peso e colocar outro. Qual é o peso que pesa sobre nós? É o peso do pecado, o peso do egoísmo. Gente, o pecado cansa, o pecado nos deixa estenuados, o pecado nos deixa tristes, sim, o pecado cansa. Pergunte para qualquer um que vive, por exemplo, uma vida mundana, de festas, baladas, sexo desregrado, droga, etc., essas pessoas são sempre muito bem dispostas, estão felizes e contentes, não, são cansadas e cansadas de um descanso que é o pior de todos. Elas desistiram de amar, ou seja, chega, não aguento mais essa vida, vou ser egoísta e que o resto se exploda. Isso é um cansaço tão terrível que isso tira a juventude da pessoa. Pode ser um jovem, sim, mas é um jovem velho, porque o típico do jovem é ter esperança e o pecado desespera, o pecado faz a gente chutar o balde e desistir, não adianta, pronto. Pois bem, Jesus diz, vinde a mim, é um convite pessoal, é um convite para você, venha, você está cansado? Vem, eu vou aliviar você, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu vou tirar, vem cá, deixa eu tirar esse peso das tuas costas, deixa eu tirar o peso do pecado, do egoísmo das tuas costas e vou colocar um outro peso, esse peso é suave, esse peso é leve, é o peso da caridade, do amor, sim, o amor também é um fardo, o amor também pesa, mas é um peso diferente, é um peso muito diferente do pecado, o efeito é desigual, são dois pesos, mas não são efeitos iguais, o peso da caridade e do amor enche a vida de sentido e, portanto, enche a vida de alegria, de saber, eu sou amado, vou amar de volta, vou carregar um peso, por quê? Porque alguém carregou um peso maior, foi o meu Redentor, foi Jesus. E qual é a escola na qual nós precisamos entrar para aprender a carregar esse peso da caridade, o peso do amor, o peso do amor de Cristo que nos impele? É a escola do próprio coração de Jesus, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, coração, ora, nosso coração não é humilde diante de Deus, é soberbo e não é manso diante dos irmãos, ele é irado, é agressivo, Jesus, embora seja Deus que se fez homem, se humilhou a si mesmo para nos ensinar pensar que a humilhação diante de Deus é redentora, quando nós nos humilhamos diante de Deus, isso nos redime, aprendamos, entremos nessa escola. Jesus poderia vir com a ira divina para castigar os pecadores, Jesus reagiu com mansidão, aceitando ofensas, perdoando e sendo amigo de todos. Então, vamos lá, é Ele quem abre os braços e nos convida, você está cansado da vida? Pois bem, larga esse peso e recebe o peso do amor, Cristo nos ama, precisamos amá-Lo de volta. Entremos na escola do coração de Jesus, mansidão e humildade e que Deus nos conduza ao céu. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.